TBS, paixão da Santista Mas que bom dia é esse? Que quando passa, as meninas olham e ficam impressionadas Ela faz piscinho, manda beijo e faz piquinho E grita bem alto, sou fã do neguinho Mas que bom dia é esse? Que quando passa, as meninas olham e ficam impressionadas Ela faz piscinho, manda beijo e faz piquinho E grita bem alto, sou fã do neguinho Olha o bonde aqui partindo pra se divertir Se caso vocês for solteira, vem com a gente curtir Com a dieta no sonata, vamos partir pras baladas Hoje vocês vão sair, muito bem acompanhada Porque o bonde é pesadão, gosta de ostentação Nós só bebe drink do bom, o uísque é de buchandão Nós só anda naquele pique, de opa e de quique Se eu vi as meninas do nosso lado, cantando só fuma Diz que curtimos e divertimos, esse sempre foi nosso lema E ela viu que pra nós, dinheiro não é problema Mas que bom dia é esse? Que quando passa, as meninas olham e ficam impressionadas Ela só faz piscinho, manda beijo e faz piquinho E grita bem alto, sou fã do neguinho A gente ostenta mesmo e tu já sabe como é Onde tem ostentação, também tem muitas mulheres Os encalcados se incomoda, sabe que nós afavora Tem vários plaquês de cem, tem várias notas de dó Mas que bom dia é esse? Que quando passa, as meninas olham e ficam impressionadas Ela faz piscinho, manda beijo e faz piquinho E grita bem alto, sou fã do neguinho Mas que bom dia é esse? Que quando passa, as meninas olham e ficam impressionadas Ela só faz piscinho, manda beijo e faz piquinho E grita bem alto, sou fã do neguinho Mas que bom dia é esse? Mas que bom dia é esse? Que quando passa, as meninas olham e ficam impressionadas